Eu estava no Rio de Janeiro quando eu assistia esse discurso do ex-presidente Lula e eu fui tomada de um mal-estar muito grande, como mulher, como jornalista, como quem acompanha a carreira do Lula desde que eu trabalhei no Diário do Grande ABC, portanto desde os anos 90, a gente está falando, e já fui inclusive no passado eleitora dele, ver uma pessoa descer a esse nível de usar o velório da própria mulher para um comício político e para fazer proselitismo em cima do caixão da própria mulher, eu não pensei que ele fosse descer tão baixo. A gente já dizia aqui que ele ia se vitimizar, mas eu acho que ele foi um pouco além. O Rui Falcão estava de papagaio, de pirata, de velório, ali na primeira fila, acenando com a cabeça. O Lula falou, se você fizer a minutagem dos inacreditáveis 25 minutos de discurso que ele fez num velório, 25 minutos, nem o Fidel Castro teria essa disfarçatez. E nesses 25 minutos ele falou muito mais de si mesmo do que da pobre e da morta. Tinha umas fotos dele em tamanho de pôster do realismo soviético. Ele usou a palavra fascínoras, canalice, usou palavras duras e ruins, em vez de falar com carinho e ternura da mãe dos filhos dele. E aí eu postei no Twitter o seguinte post, case com alguém que não vá usar o seu velório para fazer um comício. E eu fui atacada pelos petistas de toda maneira, com toda sorte de absurdo, falaram da minha mãe, do meu marido, que eu merecia morrer de câncer e não ter ninguém no meu velório. Pois olha, eu prefiro morrer de câncer e não ter ninguém no meu velório a ter alguém sapateando sobre o meu caixão e fazendo proselitismo político às minhas custas. Porque eu sou mulher o suficiente para ter a minha vida independente do meu marido. Porque usaram também o fato do meu marido ter feito campanha para o Aécio Neves. Olha aqui, a minha carreira é minha, dela cuido eu. E no meu velório vão falar de mim e não dos outros. Vocês, petistas, são lamentáveis. Vereador Paulo Tadeu, do PT de Poços de Caldas, o senhor não é um covarde. Porque o senhor falou da minha família e me bloqueou. E arregimentou o seu exército de canalhas e covardes para me atacar nas redes sociais. Eu estou desafiando o senhor a me desbloquear e a debater comigo, de igual para igual. Porque se o senhor é homem, faça isso. Vem aqui no programa, vagabundo. Vamos botar esse vagabundo para falar numa hora aqui com a gente, bater um papo. Que tal? Está convidado? Não vamos dar palanque para esse cara, não. Vamos dar palanque, não. Não, vamos dar palanque, sim. Eu quero entrevistar esse sujeito. Quero entrevistar esse sujeito aqui. Quero ver ele aqui fazer, usar o programa para fazer palanque de corpo presente, que nem o Lula fez. Gente, desculpa eu ter me alongado, mas é que eu precisava fazer esse desabafo, porque foi um ataque o fim de semana inteiro. E eu acho que petista é muito bom para falar em feminismo, mas depois é bom para vir falar de mulher de grelo duro, mulher que é capacho do marido, tipo disseram da dona Marisa. Eu não sou capacho de homem e não tenho medo de homem covarde. Eu não sou capacho de homem e não tenho medo de homem, mas eu 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 tenho